Música Para os nossos ingredientes, nosso bobo de frango, tá? A empim, eu cozinhei mais ou menos uns 4 pedaços de empim, porque é pra duas pessoas, tá? Vocês só fazem dobrar a quantidade de material. Aqui tem uma colher de sobremesa de alho, quem gosta de alho pode colocar mais. Um tomate bem picadinho, coentro, é claro, a gosto, bastante. Aqui tem meia cebola picada e aqui tem um peito de frango pequeno, tá? Cortados em cubinhos e eu já temperei com alho e comil, certo? Lavei antes com água e um suco de limão, coisa. Então, azeite e leite de coco. Vamos lá começar a fazer o nosso bobo de frango. Estou adiantando minha vida, tá? Não vou gravar essa parte, porque é a parte mais fácil que tem. Eu peguei 3 conchas dessa aqui, da própria água que eu cozinhei no empim e coloquei, vou colocar ele agora para bater. Tem gente que gosta de bater ele junto com o leite de coco e a água. Eu vou bater ele só com a água dele mesmo e para a gente ainda dar com utilidade a nossa receita, tá? Então, eu vou adiantar logo esse passo aqui, que eu vou só bater mesmo o empim no liquidificador para poder fazer aquele purê. Agora, vamos começar a fazer o nosso franguinho, né? Bom, eu já liguei o fogo. Eu vou colocar um fiozinho de azeite, mas vocês podem fazer com óleo vegetal, óleo de coco, o que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar azeite. Estava com vontade de comer bobó, mas como eu não posso ficar comendo muito camarão, vai o de frango mesmo, né? Mas depois eu faço de camarão para vocês, que também é outra delícia. Bom, vou colocar o meu alho. Vou dar aquela refogada. Se vocês gostarem de alho, eu compro sempre alho assim, já é machucadinho. Se vocês gostarem de mais alho, vocês colocam, tá? Vamos para a nossa cebola. Agora estamos a refogar o prango. Receita maravilhosa com um arrozinho branco, uma delícia. Gente, eu sei que tem muitas pessoas, eu tenho isso, que não gostam de creme. Mas creme na comida é vida, principalmente quando você faz comida com azeite. É a melhor coisa que tem. Então eu vou dar uma refogada aqui nessa... Olha a unha! Só com cebolinha. Ela fica bem doradinha. Refogar a cebola. Eu vou agora refogar o nosso tomate junto. Se vocês quiserem, pode até aceitar pimentão, tá? Eu não coloquei porque eu não sou muito chegada a pimentão. Realmente eu não gosto de pimentão. Também não gosto de cebola, mas não sei cozinhar sem a cebola. Mas o pimentão, gente, não tem como. Eu não cozinho de jeito nenhum. Então a gente dá uma refogada aqui nesses... Dois temperos aqui. Né? E vou colocar o meu frango. Eu já temperei o meu frango com... Com sal, com milho, tá? Para acessar aí nossas vidas. E agora aqui... A gente vai refogar. Depois vocês cobram o sal. Se tiver o gosto de vocês, vocês colocam. Eu não vou colocar. E aqui agora é. Eu vou deixar... Cozinhar. Aqui um pouquinho. Ah, Lili, não vai colocar corante? Não. Eu não coloco corante quando eu uso o azeite. De dendê. Porque não precisa. Nem corante, nem estrada de tomate. Nada disso. Tá? Então eu vou deixar aqui um... Cozinhar aqui um pouquinho. E já volto com vocês. Dei aquela refogada básica. Nosso frango. Nosso tempero. E agora vamos acrescentar o azeite, tá? Gente, azeite de dendê é arroz. Se você gosta, pode colocar. Tá? Eu coloco ele no olho. Mas, é... Duas colheres de azeite. Se você quiser, coloca mais, tá? Vai mais de gosto mesmo. A olho. Eu vou botar mais, mas não agora. Então aqui. Aqui o frango com azeite. Babó de frango! O franguinho com azeite aqui. Eu tenho colocado minha panela maior, mas tudo bem. Agora eu vou acrescentar. O leite de coco. Eu vou usar meia garrafinha de leite de coco. Nessa nossa mistura aqui. Como eu falei, vocês podem bater o aipim também com leite de coco, tá? Eu preferi bater com a água. Eu cozinhei o meu aipim com sal. Então não vou nem bolir no sal aí. E agora eu vou despejar todo o meu aipim aqui nesta panela. E para o negócio subir aquele cheirinho maravilhoso, sabe? Quando a gente está fazendo moqueca, tem que ter coentro, gente. Tem que ter coentro. Eu vou colocar só mais um fiozinho de azeite. Colocar o nosso, claro, né? Coentro. E coentro é vida. Já dizia minha avó. E vamos deixar essa nossa mistura aqui cozinhar, né? Claro. Então aqui agora, eu vou misturar porque eu coloquei o nosso babó. Aqui não vai mais nada, tá, gente? Vamos deixar isso aí cozinhar, né? Daqui a pouco nós voltaremos. Hum, o cheiro tá maravilhoso. Hoje o babó de frango pronto. Tá uma delícia. Se vocês quiserem o aipim, o babó mais grosso, mais consistente, cuidado quando for colocar o aipim pra bater no liquidificador, tá? Mas tá uma delícia, tá? Ele fica mais grosso do que isso quando eu faço. É porque eu coloquei muita água quando eu fui bater o aipim. Mas em compensação, gente, olha aí. Olha esse babó. Olha isso. E meninas, Eu vou passar aqui pro meu pratinho, tá? E esse babó com uma farofinha de nenê um arrozinho branco que eu vou ficar devendo a vocês a farofinha de nenê Hum, fica uma maravilha. Me deu até vontade de fazer. Né? Mas tá aqui o meu babó de camarão pra vocês, tá? Olha isso. Camarão não, gente. De frango. É a vontade de comer babó de camarão. Olha isso. Nosso babó de frango, tá? Essa foi a culinária da semana no Lili na Cozinha pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Se vocês fizerem, deixa aqui nos comentários pra me dizer o que foi que acharam. E até o próximo Lili na Cozinha que agora eu vou almoçar o meu babózinho de frango. Então, vamos lá, Moisés. Vamos lá.